Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo, né Afinal, hoje a atualização massiva 16.20 trouxe muitas coisas aí pra comentar com vocês E pra começar, eu quero falar de uma nova variante da recicladora Eu já tinha falado pra vocês o que foi encontrada nos arquivos A variante mítica dessa arma que hoje, ela de fato foi vazada, a imagem dela e mais as estatísticas Olhem só que interessante E aparentemente a variante mítica da recicladora vai ser encontrada no pináculo Ela utiliza munição Aitsukata, enfim, todo mundo sabe como funciona a recicladora Tempo de recarga 2 segundos, tamanho do pente 3 e dano 86 O que muda basicamente essa variante mítica para as outras raridades é somente o dano Ela causa um pouco de dano a mais, tá ligado? Ou seja, não é muita coisa, mesmo assim, claro, uma nova variante da recicladora que chegou no game E olhem só, outra parada que eu quero falar é sobre itens Manos, no vídeo de ontem eu falei sobre a possível volta da skin do Travis Scott no final desse mês Afinal, no final do mês de abril vai completar um ano do evento ao vivo do Travis Scott E também um ano que não volta a própria skin dele na loja Só que olhem só, outra coisa muito importante é que a galera estava comentando É que no dia 30 de abril acontece o aniversário do próprio Travis Scott Como dá pra ver na tela Aí você me falava, Gabs, eu já não estou mais acreditando na skin do Travis Scott vai voltar Tudo que tu fala eu não vou acreditar porque são apenas teorias Bom, de fato, são apenas teorias e especulações, nada confirmado Mas olhem só que interessante, com a atualização de hoje da versão 16.20 De acordo com vazamentos, foi atualizar alguns itens a sessão do Travis Scott da loja Isso mesmo, ou seja, tudo indica mesmo que a skin do Travis Scott vai voltar muito em breve O meu palpite, como eu já comentei, eu acho que vai ser no final desse mês Por conta do aniversário dele, de um ano que acontece o evento ao vivo E também um ano que não volta a skin dele na loja Mas isso aqui são apenas teorias, o que importa mesmo é que hoje foi atualizado os itens do Travis Scott Com também uma nova sessão na loja, ou seja, de fato, os itens podem estar voltando Mas isso também não confirma 100% que isso vai acontecer Quero deixar bem claro que a Epic Games gosta muitas vezes de atualizar coisas nos arquivos E nunca chegar na loja, tá ligado? De qualquer forma, claro, eu sei que tem muitas pessoas na expectativa da volta da skin do Travis Scott E quem sabe agora isso realmente está muito perto de acontecer E outra parada com relação a itens é o lançamento de um novo pacote no modo Salve o Mundo Que é esse pacote aí da Robo Ray Essa skin já tinha sido vazada na última atualização, pelo jeito vai fazer parte desse pacote No momento não foi vazado o preço do pacote Mas quando você compra, você consegue dois tickets do Salve o Mundo Lembrando que somente quem tem o Salve o Mundo consegue comprar esse pacote E consegue dois tickets, como eu disse, somente para esse modo Mas o resto dos itens vai poder utilizar no Battle Royale também A própria skin, a Robo Ray, a picareta, a mochila E mais um livro de desafios que resolvendo você consegue mil V-Bucks E claro, esses V-Bucks você pode tanto utilizar no modo Salve o Mundo Como também no modo Battle Royale Então tá aí um pacote bem interessante que hoje foi vazado Se você gosta do modo Salve o Mundo Ou se você somente tem um modo e não joga Fique ligado que esse pacote vai ser lançado se você gostou Você vai poder comprar, como eu disse, boa parte dos itens Você vai poder utilizar no Battle Royale também E outro assunto que eu quero compartilhar com vocês é sobre os cartões V-Bucks Acredito que todo mundo sabe dessa novidade Já faz um certo tempo que foi lançado E agora mais países ali da Europa, no caso, estão aderindo a essa novidade Aí pra você comprar nas lojas que eu já vou comentar Olhem só o que a Epic Games colocou aqui nessa matéria Os cartões Fortnite V-Bucks chegarão aos varejistas em breve Olá a todos Os cartões V-Bucks estão chegando à Europa Nas próximas semanas, varejistas selecionados no Reino Unido Game, França, Micromania, Alemanha, GameStop, ESO, Deltpost, N, Adip, Jet Acho que é assim que se fala nessas lojas aí Começarão a oferecer cartões V-Bucks em suas lojas Os cartões chegarão a mais varejistas nesses países em breve Os cartões V-Bucks funcionam em qualquer lugar onde você possa jogar Fortnite Depois de comprar um cartão V-Bucks É só você visitar o link ali que está na matéria para saber mais e resgatar seus V-Bucks para uso em qualquer dispositivo E se você jogar Fortnite em um dispositivo de console Certifique-se de visitar esse outro link ali primeiro para resgatar seu cartão E em seguida seguir as instruções para seu dispositivo específicos Fique de olho em nossos canais sociais para mais detalhes Então agora os cartões vão chegar com mais força na Europa também E quem sabe no futuro pode estar chegando aí no Brasil Aí você me pergunta, Vagabes, eu esqueci o que são esses cartões V-Bucks Pode me explicar o que isso significa? Claro que eu posso, meu querido Significa basicamente o seguinte É como se fossem os cartões presentes Aí que você compra em algumas lojas da Play Store Tipo cartão presente da App Store, do Playstation 4 e tudo mais, tá ligado? E tem esses cartões exclusivos de V-Bucks Que você pode comprar com o preço que tem dentro do próprio jogo Ou seja, não é mais caro que o preço que você paga dentro do jogo É somente se você está lá, por exemplo, no shopping Aí você se depara com o cartão V-Bucks Você pode comprar e é só você digitar o código que tem no cartão Aí no site que eu mostrei antes ali E você resgata na sua conta muito simples e muito rápido E isso com certeza facilita para a galera que joga principalmente Em console e que tem que ficar comprando de vez em quando Aí cartão presente através da Playstation 4 Ou também dispositivo móvel Com certeza os cartões V-Bucks Facilita esses passos, tá ligado? Então quem sabe no futuro isso pode estar chegando aí no Brasil também Claro, por enquanto isso não é confirmado E todo mundo sabe que aqui no Brasil é tudo mais lento Tudo demora para chegar Mas quem sabe no futuro eles podem fazer uma matéria Comentando que os cartões V-Bucks vão chegar no Brasil também Claro, quando isso acontecer eu vou atualizar vocês aqui no canal Só que claro, mesmo assim Mesmo que está chegando só na Europa Uma informação importante para eu compartilhar com vocês Porque tem muitas pessoas que me assistem Que são de Portugal e tudo mais Então se você está em algum desses países Alguma dessas lojas que eu acabei de citar Que agora fizeram parceria com o Epic Games Aí na Europa você pode comprar cartões V-Bucks E colocar na sua conta com muito mais rapidez e facilidade E galera, hoje como teve uma atualização massiva Claro que alguns bugs foram corrigidos Olhem só o que o Epic Games colocou no site deles Problemas conhecidos resolvidos na versão 16.20 Problemas gerais Envelopamento código verde não é exibido corretamente Battle Royale Problema com a tarefa Obtém um acerto na cabeça com o arco resolvido E também problema com a tarefa distância percorrida nadar resolvido Só que no momento eles não corrigiram ainda O desafio da semana passada Até e fogo a estruturas Muitas pessoas estão me perguntando sobre esse bug Mas até o momento ele infelizmente não foi solucionado Olhem só outros problemas resolvidos no Battle Royale também Problemas com as listas de partidas do modo arena Visibilidade desobstruída dentro da tempestade no modo desempenho Cogumelos, gloop e cocos temporariamente desabilitados E personagem número 17 do livro de coleções de personagens não aparece na ilha O personagem em questão é a faísca Que eu já mostrei no vídeo mais cedo Onde que você encontra ela No caso ela fica no posto de gasolina lá na toca do gato Modo criativo Configuração da ilha Começar com picareta não funciona corretamente E veículos não se movem corretamente no criativo Modo salve o mundo A missão diretiva Alertas de missão 2 Não está registrando progresso corretamente E atraso considerável no último golpe Com armas de combate corpo a corpo Ignorando habilidade de velocidade de ataque E por fim, problemas no mobile Cosméticos parecem estar embaçados no lobby E configurações de resolução 3D são reiniciadas Mesmo após o jogador salvá-las Então tá aí muitos bugs que hoje foram resolvidos Como eu falei pra vocês Infelizmente o bug da tarefa T e fogo estruturas Ainda não foi solucionado Assim que esse bug foi corrigido também E vou atualizar vocês por aqui Mesmo assim hoje como deu pra ver Muitos bugs felizmente foram solucionados Aí pela Epic Games Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Se você tem o modo salve o mundo Pra você ficar ligado que o pacote da Roboray Vai ser lançado em breve Assim que for descoberto o preço do pacote oficial Eu vou comentar com vocês por aqui E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades bem interessantes E pra todo mundo saber né Que hoje foi atualizado Aí alguns itens A sessão da loja do Travis Scott Indicando que sim né Finalmente quem sabe A skin né Pode estar voltando Quem sabe no final desse mês Como eu falei pra vocês As teorias né Realmente fazem muito sentido Por enquanto né Claro nada 100% confirmado A gente só vai saber a verdade né Quando chegar aí esse momento E vamos ver né Se finalmente Epic Games Vai fazer a alegria da comunidade Colocar de volta A skin do Travis Scott Na tua esperada Aí na loja de itens Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui